Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade, aqui no seu canal, Banda Show! Segura cultural, categoria Banda Marcial com Evoluções, município Pajuca, Bahia, fundada em 8 de maio de 1998, Presidente, Jair Luiz Sina Moreira, Regente, Ivanilson Souza e Roberto Santana, Instrutor de Percussão, Felipe Santiago, Coreógrafos, Ademir Patrício, Erez Alberto e Osmar Carlos, Mó, Neiviton Salles, Balizadores, Gabriel Vilas Bás e José Nilton dos Santos, Repertório variado, histórico, prim-campeão baiana pela Sabe Bahia e campeão baiana pela Lique Banda. E com vocês, cultural e julgamento! 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 Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL